Há tempos que nós estamos atrás dessa quadrilha, investigações profundas, uma vez que esses indivíduos residem no estado de São Paulo, o que dificulta um pouco mais a investigação. Também tínhamos a questão de que esses indivíduos vinham no sul de Minas, no período noturno, na zona rural, para furtar gados. E o que acontece? Eles estavam causando muito prejuízo para os produtores rurais, a Polícia Civil estava preocupada com essa situação, querendo resolver esse problema social, porém estávamos tendo dificuldade na investigação em razão do horário que o crime é praticado, as condições em que ele é praticado, ou seja no período noturno, em estradas de terra. Então nós temos aí 10 mil quilômetros para mais de extensão de estrada de terra, o que dificulta a investigação pela Polícia Civil, na nossa região toda. E esses indivíduos, eles estavam vindo do estado de São Paulo e furtando em vários municípios. Eles conseguiram furtar em Pouso Alegre, São Sebastião da Bela Vista, Cariaçu, Cambuí, Munhoz, São Gonçalo do Sacucaí, que nós temos conhecimento, 6 municípios. Foram mais de 400 cabeças de gado furtadas aqui na nossa região. E hoje nós conseguimos dar resposta, nós, uma investigação profunda, pedimos a preventiva desses indivíduos e efetuamos a prisão deles hoje de manhã no estado de São Paulo. Um dos indivíduos que já estava monitorado e também estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça, fruto da nossa investigação, foi preso também na data de ontem. Então, com isso, nós já temos 4 indivíduos presos. A operação vai ter novas fases, vai ter outras fases e que vai resultar em outras prisões. Esse daqui é o começo da operação. Eu tenho certeza que já inibimos a vinda desses indivíduos para o estado de Minas Gerais. E agora vamos tentar prender o resto...